Olá, olá meninas e meninos também né, também temos os rapazes aí que me acompanham Tô aqui mais uma vez, mais uma live que eu fiz lá no meu grupo É uma lava aberta, não tem áudio As cores que eu utilizei meninas, vai estar na descrição do vídeo, tá? Já vou falar que adiantar Eu primeiro dei uma base com amarelo pele Depois eu dei a primeira sombra com o pêssego Iluminei um pouco com o branco Passei o siena natural na outra sombra E aí depois eu fui intercalando, iluminando entre a sombra marrom, com um pouco de marrom e branco Marrom e branco, ok? Então esse foi o processo que eu fiz Até chegar na cor de pele que chegou Porque depois que seca Vai ficar bem legal Tecido é algodão cru E vocês vão estar visualizando aí agora toda a pintura que eu fiz Vai estar aberta, não vai ter áudio Mas vocês vão poder acompanhar E as cores estão na descrição Não esqueça de se inscrever no meu canal E dá o seu joinha, legal? Que é muito importante pra me ajudar aí no meu canal, ok? Beijo! Tchau! 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 Tchau!